E aí 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 Sejam bem-vindos ao laboratório e sejam muito bem-vindos a mais um relatório nosso resumo diário de notícias e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as notas de atualização 9.8 porque a Riot postou né a prévia dessas notas de atualização lá no Twitter então vou estar falando para vocês sobre quem vai estar sendo bufado quem vai estar sendo nerfado e tem umas mudanças interessantes aí nos itens em Bom, pelo visto a Riot está fazendo altas alterações aí nos últimos dias né mas de qualquer maneira já peço que você deixe aquele humilde gostezinho para ajudar esse humilde canalzinho a continuar crescendo você ajuda demais a gente e que você não esqueça de se inscrever também no canal para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia e está sempre atualizado sabendo tudo que está acontecendo no universo dos joguinhos Bom, vamos lá Resumindo, quem que vai estar sendo bufado e quem que vai estar sendo nerfado porque tem alguns buffs que a gente ainda não recebeu Simgd, Fiora, Nar, Renekton, Sejuani, Caim Azul, ou seja, Caim é um assassino Orn, Camille, Trandall, Amumu, Cassiopeia, Jin, Nautilus, Chuva de Calivete e aquele item lá de... a armadura de espinhos, esse é o nome dele? Esses itens, todos esses aqui vão ser bufados, beleza? E os dois itens também E vai ter nerf em quem? Vai ter nerf na Kayle, na Morgana e no Zed, só esses três nerfs Além disso, vai ter mudanças na runa Golpo de Misericórdia, mas a gente ainda não sabe o que vai estar rolando com essa runa Eu imagino que a mudança vai ser mais ou menos diminuir o dano que ela causa no máximo, né? Quando o adversário está com pouca vida e aumentar quando o adversário está com a vida cheia, basicamente Eu acho que vai ser mais ou menos isso que eles vão fazer Mas de qualquer maneira, eu vou falar agora pra vocês um por um os buffs, né? Que a gente tem conhecimento e alguns dos nerfs também, beleza, clan? Então vamos lá, vamos começar pelo Orn O Orn agora ele vai ter um buff muito interessante no E dele O E dele joga pra cima por mais tempo, 1.5 segundos, é muita coisa, viu? É mais do que o ultimate do Malphite, por exemplo E o E dele também causa mais dano, causa 20 de dano a mais Isso com certeza vai fortalecer muito esse campeão A Camille vai estar sendo buffada, mas é um buff muito pequeno Focado mais pra Camille da selva A velocidade de ataque dela vai aumentar um pouquinhozinho É tipo uns 10% a mais Não é grande coisa, mas eu imagino que faça um pouco de diferença no começo do jogo Principalmente quando ela estiver fazendo a selva, né? A Sejuani também vai estar sendo buffada Isso que a Sejuani sempre toma um monte de nerf, né, clan? Eu já comentei com vocês há algum tempo atrás Que a Riot sempre estava em dúvida Se a Sejuani causava dano ou se ela tancava E que eles resolveram fazer com que a Sejuani desse dano e não tancasse tanto Então eles diminuíram bastante as resistências dela E aumentaram muito o dano que ela causa E agora a gente vai ter um buff seguindo essa lógica O W dela vai causar mais dano na primeira passada E mais dano na segunda passada também Vai subir de 1.5% pra 2% na primeira passada De 4.5% pra 6% na segunda passada É um buff muito forte mesmo na Sejuani Isso que ela é uma campeã interessante Ainda mais com os buffs que os campeões da selva receberam na última atualização Você aí que gosta da Sejuani Ou que acha interessante o estilo de jogo dela Saiba que na próxima atualização ela vai ficar muito forte Atualmente ela tá viável já Mas na próxima atualização vai ficar ridículo Cassiopeia vai tomar um buff no E dela Vai diminuir o custo de mana em 20% Isso porque a Cassiopeia foi super nerfada né Há algum tempo atrás Será que isso faz com que a Cassiopeia volte pro jogo? Eu imagino que faça com que ela volte a ser escolhida no competitivo Porque é o build justamente que os caras estavam fazendo né Eles upavam o E da Cassiopeia com o Cometo Arcano E saiam flodando com o Cometo Arcano no cara Bom, ela foi muito nerfada nos danos de veneninho dela Mas eu imagino que esse buff aí faça com que ela tenha uma fase de rotas mais sólida Então vamos ver se ela volta a aparecer O Singed vai tá sendo super buffado também E eu tô a surpresa com o buff do Singed tá Bom, ele vai ter mais regeneração de vida no começo do jogo Que faz com que ele fique mais tempo na fase de rotas Ele já é um campeão ridículo pra ficar na fase de rotas A lentidão do W dele vai subir pra 60% da velocidade de movimento do adversário Que é muito forte quando você pensa que é em área isso É 60% da velocidade de movimento de todo mundo, cara Isso é muito insano E o custo de mana do E dele vai cair 40 de mana Vai ser um buff insano, sério Eu acho que o Singed vai ficar muito forte nessa atualização também Só que aí a galera deve tá se perguntando Será que ele volta a ser escolhido como ele era antigamente? Talvez não, porque o que fazia o Singed ser muito escolhido Era o build, né, que ele fazia Que era aquele build de proxy E esse build não tá sendo mais tão viável nessas últimas atualizações Quando eles mudarem o sistema de bounty, né Que você ganha dinheiro conforme vai matando as tropas Aí você vai valendo mais e mais, né E aí o Singed morrer várias vezes, né Dá um impacto muito maior na partida Quando eles mudarem isso, talvez o Singed volte A ser o campeão muito bom, muito bem escolhido na rota topo A Fiora vai tá recebendo o melhor buff da atualização, na minha opinião Inclusive, eu não sei se foi a Fiora ou se foi o Almu Eu vou deixar pra vocês decidirem, beleza? Então eu vou falar os dois e eu quero que você escreva nos comentários aí Escreve Fiora se você achou que foi a Fiora E escreve a Mumu se você achou que foi a Mumu O W da Fiora, quando você toma uma habilidade, né Ele dá um atordoamento no adversário, sabe? Aquela habilidade que ela carrega lá, o bagulhinho E aí o cara estuna e acaba sendo estunado Então, vai subir pra dois segundos o atordoamento Isso é muito tempo Dois segundos de atordoamento é um dos maiores atordoamentos do jogo Além disso, o W dela também vai causar mais dano Vai causar 270 de dano O E dela vai dar mais velocidade de ataque 75% e vai custar bem menos mana também Sério, esses buffs aí Não só a velocidade de ataque Que vai fazer diferença pra campeã que é uma campeã baseada em ataque básico Mas também a questão do W dela dar um atordoamento tão longo Pra quem joga bem de Fiora Consegue acertar bem essa habilidade Vai tá feito praticamente, né? Porque o cara vai bloquear o adversário por dois segundos E vai ter vantagem sobre ele por causa disso Agora vamos falar do buff que o Mumu vai receber Bom, a passiva do Mumu vai ser amplificada de 10% pra 13% Pra você que não manja da passiva do Mumu Basicamente, sempre que ele dá uma cabeçada no adversário Esse adversário toma 10% mais dano verdadeiro Agora vai ser 13% mais dano verdadeiro E isso baseado no dano de habilidade, tá? Não é dano de ataque básico não Pense assim Se você dá uma habilidade de 100% de dano mágico no adversário E você deu uma cabeçada nele com o Mumu O próximo dano que você vai causar nele depois da cabeçada Vai ser 100% de dano mágico Mais 13% de dano verdadeiro Que é os 13% da passiva do Mumu E isso funciona com aliados também Por exemplo, eu tô jogando com o Vega aí do meu lado Aí eu dou uma cabeçada no adversário E o Vega só tá aquele ultimate que tira 1k de dano Então vai dar 1k de dano mais 130 de dano verdadeiro É um buff bem interessante E lembrando que esse buff do Mumu é em área Então não precisa ser especificamente em uma pessoa só Pode ser na equipe inteira adversária E você pode estar jogando com algum campeão Que também tenha dano em área, né? Sei lá, uma Nivea, já pensou como seria legal? Você ter o Mumu dando dano E a Nivea dando dano verdadeiro em cima de todo mundo do time adversário É um buff interessantíssimo O Q dele vai ter o tempo de recarga diminuído pra 12 segundos De 16 pra 12 segundos no primeiro nível Depois ele vai ficando igual Então, no máximo vai ser 8 segundos, né? Que você vai ter o tempo de recarga do Q Mas no começo do jogo vai ficar bem mais rápido O que ajuda bastante o Mumu pra se movimentar pela selva Que caso você não manje bem do campeão, né? Quando você acerta um adversário ou um monstro da selva com o Q Você vai até ele E o próximo buff do Q dele é justamente sobre isso Por quê? Porque quando você acerta um adversário com o Q do Mumu Você vai terminar onde o adversário estava E não onde ele foi parar Pode parecer confuso Mas pense assim Você dá um Q na Shivana Depois que a Shivana ultra pra dentro da selva adversário Então Você acerta a Shivana A Shivana vai lá pra PQP E você vai ficar parado onde a Shivana estava Quando ela começou a ultrar Agora não Agora você vai sair exatamente Aonde o adversário terminou Mesmo que ele use o Clins Ou tenha tenacidade Ou qualquer outra coisa E isso é muito legal Por exemplo, tenacidade diminui o tempo de atordoamento Então antes de um chegar no range máximo Talvez ele já tenha saído Você joga um Q no Garen Por exemplo, o Garen sai correndo E aí você parou onde o Garen estava e tanto fez Agora não Você vai sair exatamente onde o Garen está Tem um alcance de 2 mil Que é o limite Mas de qualquer maneira Interessante Saber que tem isso aí Bom O Jim vai estar sendo bufado Nessa atualização também O E dele A duração do E dele Vai aumentar De 120 para 180 segundos Então Aquelas flores que ele coloca no chão Vai ficar mais tempo Eles vão recarregar Com menos tempo de recarga agora Então tipo Em vez de 24 segundos Vai recarregar a cada 16 segundos O que significa que o Jim vai ter um controle de mapa Bem maior do que ele tem atualmente Por conta dessas flores que ele vai poder jogar Vai jogar bem mais flores pelo mapa E o ultimate dele vai ser multiplicado agora Por 4 vezes E não 3.5 Que é o máximo né E esse buff não é grande coisa sinceramente Eu acho que Essa questão do dano A galera vai falar Pô 4 vezes Agora sim Não sei o que Mas não é tanto assim Principalmente que é uma habilidade Que já executa o adversário Vai causar mais dano? Vai Vai executar com maior facilidade? Vai Mas não é como se fosse fácil Você acertar esse último hit Dele né Pra você causar esse dano E sem contar né Que o principal do buff do Jim aqui Seria ele poder jogar mais flores pelo mapa Eu acho que isso é o que Vai fazer ele brilhar Bom O Nautilus vai tá aí Recebendo uma atualizaçãozinha Um buffzinho Na passiva dele No começo da partida Ele vai atordoar por mais tempo O adversário que ele acertar Vai ser 0.25 a mais Então ele começa com 0.5 Agora vai ser 0.75 Depois 0.75 Aí agora vai ser 1 segundo Isso fortalece bastante O começo de jogo do Nautilus Além do mais O Q dele foi buffado Agora ele escala com mais AP E também causa mais dano base Em vez de 240 Ele causa 280 E em vez de 75% de escalonamento Agora ele escalona com 90% Isso pode até fazer com que surjam Alguns builds de Nautilus AP Sem brincadeira cara Nossa Tá bem interessante Essas mudanças que eles estão fazendo no Nautilus Isso que ele já foi buffado Na última atualização Bom A chuva de canivetes Que todo mundo deve estar curioso Pra saber o que mudaram nela Basicamente vai aumentar A amplificação de dano Que ela tem De 30% pra 35% E o decay Que é aquela questão Que dá lentidãozinha Sabe aquela lentidãozinha Que ela acerta o adversário Que eu não lembro quanto que era Mas é uma coisa bem besta Era 1 segundo Agora vai pra 1.5 segundos É um buff bem tímido Não muda muito A chuva de canivetes E eu vou dizer uma coisa pra vocês Viu É bem capaz que a Riot Remova a chuva de canivetes Do jogo em breve É meu amigo A chuva de canivetes Tá com os dias contados Por quê? Porque a Riot fez uma postagem No blog E o estagiário até fez um vídeo Falando sobre isso Falando que eles vão mudar As lojas de itens E que eles não querem Itens muito específicos do jogo Como o caso da chuva de canivetes E lembrando que a chuva de canivetes Entrou no jogo Por conta deles estarem Removendo itens de crítico Então a ideia da chuva de canivetes Iria ser um tapa-buraco Pra quem quisesse fazer Um build de crítico Tanto que Agora que a Riot voltou atrás E colocou os itens de crítico Normalmente no jogo Eles mudaram a chuva de canivetes Pra ela não ser mais O item de crítico A chuva de canivetes Não causa mais crítico Ela causa um bônus de dano Então Pode ter certeza Que a Riot deve estar Cogitando bastante Remover a chuva de canivetes Do jogo Caso ela não encontre Seu caminho E A Torne Mail E também aquele Casaquinho O colete Sabe? Aquele colete de espinho Você vai ter agora Mais do tempo Na duração Das feridas dolorosas De um segundo Vai pra três Que é muito bom Dicas de passagem Principalmente pra quem joga Na rota topo E a Riot tá aí Dando vários buffs Nos tanques Buffs em sequência Itens de tanques Sendo buffados Acho que não tem outro A gente vai reviver O meta de tanques Nesse ano Lembrando que Já estamos chegando perto Da época do competitivo Que vai ter a messiah Que vai ter um monte de coisa E provavelmente A gente vai ver Uns meta de tanques Nessas partidas Bom E sobre os nerfs Bom Eu não sei o nerf Da Morgana Que eles vão dar Porque eles não falaram Ainda Infelizmente Mas eu tenho aqui O nerf da Kayle Mais um nerf da Kayle Basicamente Ela vai ter menos dano No começo da partida Menos armadura No começo da partida Menos velocidade De ataque No começo da partida E agora A passiva dela Vai escalar De uma maneira Diferente Agora vai ser baseado No nível dela E não Eu acho que Esse é um nerf Também Sabe por quê? Porque eu vi uns builds De galera fazendo Kayle Com aquele item lá Era Kayle Com cleptomancia E aí você pega Aquele cheiro de níveis Sabe? Aí você upa Você acaba ocupando Então se você pegou 2 Você consegue pegar No nível 14 Já né Todos os seus ataques Ao alcance Ou pegar muito antes Tipo no nível 9 Dependendo da sua sorte Você já tem Todos os seus ataques Baseados em alcance Então Agora né Que vai ser baseado No nível da Kayle Não vai ser no nível Da sua habilidade Significa que Você não vai conseguir Mais fazer isso Então É um nerf Bem pesado Na campanha Basicamente O nerf completo Menos dano físico Menos armadura Menos velocidade de ataque E a passiva funciona De uma maneira pior Bom Fora isso Qualquer informação nova Eu trago pra vocês Podem ficar tranquilos Um grande beijo Um grande abraço Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de deixar o seu gostei Deixar aquele comentário Baroto Quero saber de você Qual você acha Que foi o melhor buff Qual foi a melhor atualização Um grande beijo Um grande abraço Até depois